Cuidados com a beleza Oferecimento Danimelo Beleza e Estética Cuidando de Você Agora em novo endereço Avenida Valério Gomes, 42 Centro, Sala 5 Tijucas Agende seu horário 4832631374 Olá, bom dia Me chamo Daniela E trabalho no Danimelo há 7 anos Hoje eu venho falar um pouco mais Sobre o peeling capilar Esse tratamento é indicado Para cabelos ressecados Ou com excesso de química Como tinta ou alisamento O peeling limpa e higieniza O couro cabeludo Diminuindo oleosidade em excesso Caspa Queda Seborréia e coceira Deixando seu cabelo mais hidratado E com mais brilho Mais alguma dúvida Pode me procurar aqui no Danimelo Próximo A Ponte de Tijucas Cuidados com a beleza Oferecimento Danimelo Beleza e estética Cuidando de você Agora em novo endereço Avenida Valério Gomes, 42 Centro, Sala 5 Tijucas Agende seu horário 4832631374 Dívida Valério Gomes, 43 Centro, Sala 5 A Ponte de Tijucas E a Ponte de Tijucas A CIDADE NO BRASIL